Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiana em Guzmão, sou arte educadora, talvez alguns de vocês já me conheçam. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o material de apoio à prática pedagógica que eu escrevi junto com o Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca para a exposição da Rosângela Renó, que é uma exposição temporária na Pinacoteca Estação, que se chama Pequena Ecologia da Imagem. Então eu vou abordar um pouquinho sobre este material, que alguns de vocês já devem saber, que são materiais educativos voltados principalmente para professores, não só de arte, mas principalmente de arte. que podem ser retirados gratuitamente junto ao Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca. Então vou abordar um pouquinho as obras que estão reproduzidas nesse material e depois falar um pouquinho também sobre outras obras que dialogam aí com essas obras da Rosângela Renó, que estão na exposição, tá bom? Então, para quem não conhece o material, quem nunca viu, vai retirar pela primeira vez, eu vou mostrar alguns outros que eu tenho aqui comigo, só para vocês entenderem melhor como que é este material, tá bom? Quem já conhece, já sabe como é, talvez já tenha alguns aí com vocês, já tenham trabalhado com eles, com seus estudantes, né? Então, cada material é composto por um grande envelope, eu tenho vários aqui comigo. Esse da exposição, de uma exposição chamada Mulheres Radicais, esse outro foi da exposição do de Cavalcante, esse foi da exposição Territórios, e esse aqui foi da exposição Ilmaf Klint. Então, são grandes envelopes, né? Geralmente, eles são feitos em cores diferentes. Tem aqui uma indicação do século ao qual esses artistas estão inseridos, né? No momento histórico em que eles produziram. Então, por exemplo, a Ilmaf Klint estava produzindo ali no começo do século XX, e outros, por exemplo, esse tem XX e XXI, porque a exposição incluía artistas desse período, né? Que fizeram essa passagem aí entre dois séculos diferentes. E dentro desses envelopes, a gente sempre vai encontrar duas reproduções, duas pranchas com reproduções de obras dos artistas que estão sendo abordados. Então, por exemplo, esse é da Ilmaf Klint, então tem uma reprodução de obra da Ilmaf Klint, e muitas vezes, diálogos com obras do acervo da Pinacoteca. Então, por exemplo, nesse material da Ilma, tinha uma obra da Mira Schindel fazendo um diálogo aqui, estético, formal, né? Com uma obra que pertence à Pinacoteca. Então, essa obra pode ser vista em outros momentos. A exposição da Ilma já acabou, mas essa outra obra aqui, da Mira Schindel, permanece no acervo, né? E em alguns momentos vai estar exposta aí na exposição de longa duração do acervo. Geralmente é isso. São reproduções que incluem obras da Pinacoteca. Atrás de cada uma dessas imagens, tem propostas de leitura de imagem. Não sei se dá para ver, mas são aqui orientações para essa leitura de imagem e propostas de questões. Não necessariamente o professor precisa reproduzir exatamente essas questões, né? Mas lendo aqui as propostas de questões e de abordagens, de contextualização, o professor e a professora podem aí orientar essa leitura de imagem com seus estudantes, né? E também sempre tem propostas poéticas, que são propostas lúdicas ou clássicas, às vezes corporais, musicais, propostas aí que geram uma concretização aí poética em relação às imagens que estão sendo mostradas, tá? Além das duas reproduções, cada envelopão desse também tem um encarte, como esse, que vai se desdobrando, né? E o encarte tem orientações sobre o que está sendo tratado, um texto mais geral sobre os artistas que estão sendo trabalhados no material, sobre a sua trajetória, sua carreira, sobre a sua obra, textos de contextos que localizam, relacionam o trabalho do artista com período histórico, social, político, etc. Uma breve biografia dos artistas e um glossário com termos, às vezes, que podem ser pouco conhecidos. E no final sempre também tem uma proposta de jogo para ser trabalhado com os estudantes, tá bom? Acho que resumidamente é mais ou menos isso. Espero que vocês gostem desse material que eu escrevi sobre a Rosângela Renaud. Eu vou agora compartilhar minha tela com vocês e falar um pouquinho melhor do material da Rosângela Renaud especificamente e também de algumas outras obras que estão na exposição, tá bom? Então, essa exposição está em cartaz aí do dia 2 de outubro de 2021 a 7 de março de 2022, com curadoria da Ana Maria Maia, lá na Pina Estação, na Pina Coteca Estação, uma exposição chamada Rosângela Renaud, Pequena Ecologia da Imagem. A Rosângela Renaud tem aqui uma breve biografia que eu coloquei dela, só para vocês, para quem não conhece, é artista, né? Localizarem, ela é mineira, nascida em Belo Horizonte, se formou em arquitetura e em artes clássicas lá em Belo Horizonte e depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde vive até hoje, fez o doutorado na USP, aqui em São Paulo. E é uma artista muito ativa, desde os anos 80, está produzindo muito e o foco principal da obra dela são as relações com a fotografia, né? Da imagem com a fotografia, mas ela não é fotógrafa, né? Ela é uma artista que trabalha com fotografia, principalmente a partir da apropriação de fotografias feitas por outras pessoas, né? Então, ao longo aí das obras que eu vou mostrando para vocês, a gente vai conversando um pouquinho melhor sobre esse trabalho dela. E a Rosângela Renaud, o título da exposição Pequena Ecologia da Imagem, ele deriva dessa série, que é uma das primeiras séries que ela fez com fotografias, com apropriação de fotografias, lá nos anos 80, né? Que é a década em que ela começou a sua produção artística. É uma... eu coloquei uma imagem aqui, uma única foto, mas é uma série com acho que oito fotografias, se eu não estou enganada, de fotografias apropriadas da própria família. Eram fotografias de férias, de casamentos, de situações familiares, então que ela se apropriou dessas imagens e ela trabalha com essas imagens. Ela não só pega as imagens apropriadas e faz seu trabalho artístico, mas tem um trabalho de fotógrafa, não necessariamente na captação da imagem, mas na pós-produção, digamos assim, né? Então, aqui é uma imagem... Acho que, se eu não me engano, é ela e a irmã... E ela estoura a luz, né? Ela estourou a luz dessa imagem ao ponto de que elas ficam escuras. A gente só vê a silhueta das duas, a gente não vê o rosto direito, né? Elas estão aqui na praia. E embaixo tem um título escrito à mão que é Mulheres Iluminadas. Toda essa série Pequena Ecologia da Imagem tem essa característica dela atribuir certos títulos, muitas vezes até irônicos, assim, né? Que brincam com a questão da imagem, da fotografia e da presença dessas imagens no nosso cotidiano. Ela transita entre aquela imagem afetiva, a imagem que a gente faz no nosso cotidiano, na vida familiar, etc., até imagens públicas ou mesmo privadas, mas de um cunho mais político, sociológico, etc., né? Ela trabalha muito se embrenhando aí nesses sistemas que transformam a imagem fotográfica em uma parte hoje, né? Principalmente na passagem do século XX para o século XXI, como uma parte, assim, fundamental da nossa existência enquanto sociedade. Eu até coloquei aqui uma frase do Paul Herkenhoff que foi retirada de um texto crítico sobre ela dos anos 90, que traz muito essa questão do quanto a gente é dependente, basicamente, né? Da imagem fotográfica para se organizar em sociedade atualmente. em que ele fala, se passássemos ou se voltássemos a viver de novo num mundo sem fotografia, talvez nos parecesse estar vivendo uma cegueira do mundo. Essa frase me parece muito interessante porque ela foi escrita em 96, é antes ainda desse boom da imagem digital, né? Da fotografia digital que, passados aí 25 anos já desse texto, a gente teve essa transição em que a fotografia se tornou ainda mais parte do nosso cotidiano, né? E a Rosângela Renaud trabalha muito nessa questão não só da imagem, trabalhando não só a imagem que está presente no nosso cotidiano, mas também as imagens escondidas, aquelas imagens que foram esquecidas, imagens e também materiais fotográficos, né? Ela pegou essa transição do analógico para o digital e isso faz parte, passou a fazer parte de toda a sua produção, né? Ela trabalha com negativos, com câmeras que não são mais utilizadas, vários equipamentos fotográficos, tudo isso passou a entrar na sua produção, e então não são só imagens, são objetos, instalações em que ela se apropria desses materiais, dessas imagens e desses materiais, né? Essa frase me parece muito interessante porque pensando hoje, né? 2021, especialmente com estudantes, com adolescentes, se a gente imaginar o que aconteceria se a gente tirasse da vida desses adolescentes, dessas crianças, o acesso tanto à produção quanto à divulgação, de fotografia, das fotografias digitais, né? O quanto a nossa existência, ela é filtrada por essa presença no nosso cotidiano, né? Inclusive as imagens que a gente cria de nós mesmos, né? Como a gente se vê enquanto indivíduos inseridos na sociedade, filtrados, sempre filtrados pela imagem da câmera, né? Ou mais do que da câmera, do celular, né? Então, passando aqui, voltando a falar do material, essa é a capinha do envelope, tá? Só pra vocês localizarem. Ele é, também como todos os outros, um grande envelope. Aqui 2021, porque a Rosângela Renato atuou, né? Atua, tem atuado nessa 35 anos de carreira, atuando aí nessa passagem de século e nessa transição entre o analógico e o digital, tá? E aqui, as duas obras que estão neste material. Uma obra de 1995, chamada Círculos Viciosos, 472 Casamentos Cubanos, e uma outra obra chamada Vera Cruz, que, na verdade, são dois quadros, dois frames de um vídeo. Esse vídeo, ele tá na exposição Pequinecologia da Imagem, mas ele também pode ser visto na exposição de longa duração atual do acervo da Pinacoteca, tá? Então, claro que não tem como a gente mostrar um vídeo no material, mas a gente pode colocar aí dois frames, então nós escolhemos esses dois, que dão bastante pano pra manga aí, pra discussões que estão inseridas nesse vídeo, tá? Eu vou voltar aqui pra primeira obra, para os Círculos Viciosos, porque ela tem muitas questões aqui, muitos elementos bem presentes na obra da Rosângela Renaud, tá? E que são resquícios aí de uma tradição fotográfica, da fotografia analógica, que talvez, para os estudantes atualmente, seja uma coisa muito do passado, né? E pra gente, pelo menos na minha faixa etária aqui, é uma memória que a gente ainda tem, né? Que é a da fotografia com filme, né? Eu até separei, eu não sei se todo mundo, talvez vocês sejam jovens, né? Talvez alguns de vocês sejam muito jovens, e não saibam que é uma fotografia com filme. Mas como eu tenho isso na minha casa, eu usei isso por muito tempo, então eu separei aqui, vou até aumentar depois aqui a tela de novo, pra vocês entenderem isso aqui, né? É uma película de fotografia, um filme, né? Um pedaço de filme da fotografia analógica. Essa obra, Círculos Viciosos, 472 Casamentos Cubanos, ela é composta por vários filmes de fotografias de casamento que a Rosângela Renault adquiriu numa visita a Cuba, em 1994. Então, ela trabalha muito com essas sobras, né? Então, sobras de estúdio de fotográfico, fotografias que ela encontrou em cebos, em mercados de pulgas, e depois, a partir de um certo momento, começou também a investigar arquivos públicos e privados de empresas, de tudo que vocês puderem imaginar. Aos poucos, eu vou mostrar outras obras, tá? Então, isso que vocês estão vendo, que talvez seja um pouco difícil de localizar aqui na tela, são os vários filmes de fotografias desses 472 casamentos cubanos, colocados em dois discos de acrílico, né? Como se fosse um sanduíche, assim, e eles são vistos de frente, né? E eu vou aumentar aqui, eu vou deixar de compartilhar a tela com vocês. Então, é isso aqui, ó, gente. Já fiz um filme, né? Pra quem não conhece, pra vocês que são jovens. É como ela fez isso. Ela dobrou esses filmes dessa maneira. Ela fez várias dobras, 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 vistos de frente. E aqui, uma chapa na frente, outra chapa atrás, transparente, né? Então, os filmes estão ali, dentro desses círculos de acrílico, formando essas... Como se fosse uma filigrana, né? Formando esse bordado aí, dentro da imagem. Inclusive, eu até achei aqui, gente, procurando o filme, eu achei um rolo. Pra quem não conhece, era assim que a gente fotografava antigamente, tá? Que era um... O filme... O rolinho ficava aqui dentro. Enroladinho. Não sei o que tem aqui, é um filme que eu nunca revelei. É... Isso a gente colocava dentro da câmera, ia tirando as fotos contadinhas, né? Não dava pra fazer muita foto. Era limitado. E depois mandava revelar. Então, voltando aqui, compartilhando a tela com vocês. Então, os círculos viciosos têm essa composição dessa maneira. Os filmes ali dentro dos dois círculos são grandes, têm 70 centímetros de diâmetro, né? E é uma obra que fala de imagem sem que a gente veja essas imagens, né? O que a gente vê é o índice ali, o resquício que fica das imagens por meio dos filmes. E ela coloca nessa obra um aspecto que também está presente em outras obras dela, que falam do casamento. Vou colocar aqui uma que não está na exposição, mas que é interessante para contextualizar. que foi feita, por exemplo, com os mesmos negativos. Essa obra chamada Cerimônia do Adeus, que ela se apropriou de várias fotografias de casamento, inclusive dos casamentos cubanos, que trazem essa repetição de tipos de imagens, né? das poses que se faziam. E, claro, elas vão mudando. Talvez hoje ninguém mais tire essa foto dentro do carro, indo para a Lua de Mel, por exemplo, mas num certo período isso foi super comum. Meus pais, por exemplo, têm essa fotografia no casamento deles. Então, ela traz essa reflexão sobre a imagem como um registro dos ritos sociais, né? Da passagem do tempo, desses marcos da nossa vida individual, mas também em sociedade, né? E traz para uma reflexão, acho que crítica, inclusive, sobre o quanto a nossa inserção nesses ritos, né? Muitas vezes é... Talvez até a crítica, né? É impensada, por exemplo, se a gente pensar o título Círculos Viciosos, que ele traz um aspecto talvez um pouco negativo, né? Pensar que um círculo vicioso é uma situação, um fenômeno do qual você não consegue sair, né? Você entra ali e não consegue sair. Então, esse aspecto de labirinto, né? De uma coisa que não tem começo e nem fim, essa quantidade imensa de casamentos, 472 casamentos, né? Então, a gente pode talvez entender essa obra como uma crítica a como a nossa sociedade funciona e nos coloca, eu diria que principalmente as mulheres, né? Dentro de situações que nem sempre a gente está refletindo sobre elas, né? E se a gente pensar, por exemplo, que muitas mulheres entram em relacionamentos, em casamentos e depois não conseguem sair porque a gente vive numa sociedade patriarcal, que impede, inclusive, que muitas mulheres, por exemplo, em situações de abuso, denunciem seus agressores ou que tenham dependência, por terem dependência econômica e coisas assim, né? Então, o que a gente faz no material é fazer questões, propor questões ali para a leitura de imagem que possam despertar reflexões como essas e muitas outras que surjam da conversa com os estudantes, né? E depois uma proposta poética que dialogue com essa temática, tá? E aí eu vou passar para outra obra que é a Vera Cruz, que também como Círculos Viciosos é uma obra muito interessante porque ela fala de imagem, isso acontece bastante na obra da Rosane de Laenau, uma obra que fala de imagem sem ter a imagem, né? Sem ter uma fotografia. Vera Cruz é um vídeo que ela fez em 2000 para a exposição Brasil Mais 500, a mostra do redescobrimento, né? E é um vídeo que não tem... É como se ele fosse esse branco, esse esbranquiçado, não sei se dá para ver que aqui tem uns riscos, assim. É como se fosse um vídeo de antigamente, um filme de antigamente em que a película se perdia, se apagava, queimava com os anos e ficava só aquelas ranhuras, aqueles riscos, assim, brancos, né? Então ela faz um vídeo que é todo assim, ele só tem legendas, são legendas baseadas na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei português, né? Em 1500, que é aquela carta que todo mundo conhece, em que o Pero Vaz de Caminha relata os acontecimentos da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, né? Então a gente selecionou, por exemplo, essas duas falas do vídeo para esses dois frames aqui, mas o vídeo tem 44 minutos, quem puder ir à Pinacoteca e assistir, ou se vocês procurarem na internet, vocês conseguem ver alguns trechos, no material a gente indicou alguns links também, que dá para ver alguns trechos e compreender um pouquinho melhor. Mas o vídeo, ele só tem som, o ambiente, som de marcha, som de passas, do vento, como se fosse aquele ambiente ali da praia, né? Da Bahia, onde os portugueses chegaram. E o que a Rosângela Renal fez foi criar como se fossem diálogos entre os portugueses sobre os acontecimentos, então sobre o encontro com os indígenas, sobre as trocas de objetos com os indígenas, sobre a natureza, as visões deles, sobre tudo aquilo que eles encontraram ali. Então a gente selecionou, por exemplo, essas duas falas em que, obviamente, eles estão se referindo aos indígenas, né? Então são pardos e estão todos nus. Acho que são mais nossos amigos do que nós somos deles. O vídeo, ele traz um pouco essa noção de que esse encontro e essa história, ela foi contada só de um ponto de vista, né? Ela foi contada só pela visão dos portugueses, né? Essa ideia eurocêntrica que a gente agora começa a rever, a repensar e tentar desconstruir como uma história incompleta, né? É uma história que foi contada só pelos colonizadores, né? A gente não tem os registros de como foi essa vivência para os indígenas, né? Então, a Rosângela Renaud disse que ela tentou fazer um documentário impossível sobre esse acontecimento, então, por isso, a gente vê a imagem só em branco, né? A gente não tem esse registro e tem só essas falas que se vocês pegarem a carta de Caminha dá para reconhecer de onde ela tirou da carta as imagens para os diálogos, tá bom? E da mesma forma que a outra obra, a mesma coisa no material, tem a leitura dessas imagens, né? Na verdade, imagem e texto aí e uma proposta poética, tá bom? E o jogo que está no encarte, ele é um jogo que dialoga mais de forma geral com o trabalho da Rosângela Renaud, tá? E, gente, eu selecionei algumas outras obras que estão na exposição para falar brevemente de alguns aspectos da obra dela que dialogam com essas, mas dialogam de forma geral também com a ideia de fotografia, com a própria história da fotografia, né? O próprio Reckenhoff vai dizer que a obra da Rosângela Renaud é como uma história crítica da fotografia, né? Ela trabalha de um ponto de vista da fotografia expandida, né? De tudo que envolve a ideia da fotografia ou da imagem desde a sua invenção, né? Fazendo diálogos com o presente, com o passado e trazendo à tona aspectos que passam impensados para a gente quando a gente às vezes olha uma imagem, uma fotografia, né? E ela trabalha muito com séries também. Então, eu coloquei aqui na apresentação o título da imagem que eu selecionei, mas também embaixo de a qual série essas obras pertencem, tá? Porque várias delas estão inseridas em séries. Essa, por exemplo, é uma série chamada Cicatriz de 96. São obras que ela teve acesso a 15 mil negativos fotográficos do Museu Penitenciário Paulista. São fotografias desde 1915 que eram feitas para recenciar os presos, né? Então, essas fotografias, por exemplo, da série Cicatriz, elas não mostram os indivíduos, o rosto, elas mostram só partes do corpo. Então, identificando essas pessoas por marcas, por tatuagens, por cicatrizes. Então, com esse mesmo arquivo ela fez séries diferentes. Fez Cicatriz, fez uma outra série que se chama Vulgo, cada uma dando foco a questões diferentes. Então, uma série, por exemplo, que traz para a gente reflexões sobre como a fotografia também tem servido como uma ferramenta de padronização e de inserção dos indivíduos dentro de um sistema político, econômico, etc. Então, no caso, essas pessoas, os homens que foram presos e que a gente não sabe quem são exatamente, a gente não tem, a gente nem pensa necessariamente em quem são essas pessoas, que identidade elas têm, elas viram presidiários, elas perdem identidade e entram dentro desse sistema carcerário. E nessas obras ela pega fotografias negativas e amplia e coloca em foco esses elementos, trazendo para a gente reflexões sobre esses indivíduos muitas vezes invisíveis para a sociedade, ou mesmo para relações de poder e trazendo à tona aquelas pessoas que não têm visibilidade ou que não têm voz ou não tiveram voz com relação às suas próprias imagens. Provavelmente, por exemplo, um indivíduo que está preso não tem nenhum querer ou nenhum poder com relação a se a sua imagem vai ser registrada ou não. Essa outra imagem são duas imagens de uma mesma obra. Colocam para a gente também aspectos de um projeto que ela tem desenvolvido desde os anos 90, que se chama Arquivo Universal que fala de fotografia sem ter imagens novamente. O Arquivo Universal é uma grande coleção que a Rosângela Renau tem feito de textos, geralmente textos jornalísticos, em que a referência à imagem tem um papel significativo na descrição de algum acontecimento, mas a imagem não está presente. Então, por exemplo, quando a gente lê uma notícia de jornal que faz referência a uma fotografia, ela recorta esses textos, edita os textos tirando os nomes das pessoas e deixa só as suas iniciais, e tem muitas obras delas que são feitas a partir desse arquivo universal, de formas diferentes, algumas são como se fossem quadros, imagens bidimensionais, eu trouxe aqui essa obra que se chama Hipocampo, que está na exposição, e que é uma instalação muito interessante, porque ela faz uma referência a essa parte do nosso cérebro, o hipocampo, que é responsável pelo processamento da memória e das emoções e tal, e é uma sala aparentemente de uma única cor, fechada e tem um temporizador, então essa luz é tinta fosforescente, então a luz das lâmpadas quando se apaga a luz a gente consegue enxergar o texto, com a luz acesa não, mas com a luz apagada assim, então fazendo referência a essa memória que está talvez esquecida, escondida no nosso subconsciente, toda aquela parte da nossa existência, das nossas vivências que vão ficando, vão sendo enterradas aí embaixo de muitas outras coisas, né? passando aqui para uma outra obra, a gente também tem uma mistura de referências diferentes, de fontes diferentes, a Rosane Juliana faz bastante isso, de trabalhar também em colaboração com outros fotógrafos, se apropriar de fotografias, não só fotografias de pessoas desconhecidas, mas de alguns outros fotógrafos, arquivos públicos, e essa série aqui também tem esse aspecto político, trazendo questões relacionadas à história do Brasil, ela se chama Operação Aranhas Arapongas Arapucas, e são fotografias de três momentos históricos diferentes, fotografias de manifestações políticas, uma delas é a Passeata dos 100 mil de 1968, fotografias do José Inácio Parente, outra é as diretas já, de 84, fotografias que ela mesma fez em Belo Horizonte, quando ainda vivia em Belo Horizonte, e as fotografias mais recentes são da Companhia de Foto, feitas em 2013, nas manifestações de 2013, que começaram com as manifestações do Movimento Passe Livre, então, ela junta esses três momentos históricos como se eles tivessem uma sequência, uma relação com o outro, esses movimentos políticos em que as pessoas vão para a rua e se manifestam, e cada uma dessas, desses trípticos, ela junta as três fotografias, se eu não me engano, são 13 trípticos diferentes, são colocadas essas lentes, são objetivas, colocando foco em alguns indivíduos, fazendo referência aos arapongas que eram chamados, como eram chamados os informantes da ditadura, então, essa situação que faz com que um grande povo que está organizado para se manifestar politicamente, que alguns indivíduos sejam marcados e muitas vezes entrem aí no sistema, principalmente no caso da ditadura, esse sistema significava muitas vezes tortura e até morte. Aqui uma obra recente que está na exposição, eu quis trazer também uma obra nova, ela foi criada em 2021, que faz também uma abordagem crítica sobre a questão colonial. A Rosângela Renault deveria ter ido para a colônia na Alemanha fazer uma residência artística e não pôde ir por causa da pandemia, mas ela acabou fazendo esse trabalho que se chama O De Colônias, Águas De Colônias, em que ela aborda a história da água de colônia, do perfume, ela faz toda uma pesquisa na internet, então ao longo dessa passagem do século XX para o XXI e da permanência, da prevalência da internet na nossa vida, ela começa a usar também as imagens de internet, textos, informações encontradas na internet para a criação de várias obras, e nessa obra ela cria, na verdade são duas obras em um, um grande mapeamento da história da água de colônia que surge na Itália, depois o nome começa a fazer referência à Alemanha, a cidade de colônia, e na própria história da água de colônia a gente encontra questões, relações com a história da colonização, né, e na segunda obra, que é a parte de baixo aqui, que chama Águas das Colônias, ela vai criando um mapa em que os frascos, eles têm relação com os tamanhos dos territórios, e cada frasco equivale a um território que foi colonizado, e dentro do frasco tem 94% de álcool, e só o álcool, não tem as, não tem as essências, né, e é um projeto, então ele está em construção ainda, e uma parte desse projeto vai ser artista conversando com pessoas de diferentes lugares, e questionando essas pessoas sobre os, quais os aromas que elas associam com os seus países, né, aqui é um detalhe da, da parte, as origens que está, que é a parte que vai na parede, né. Essa é também uma obra muito interessante que dialoga com toda a história da fotografia, que se chama Carrazê da Cariri, em que ela trabalha em colaboração com mestres da fotopintura brasileira, então são cinco mestres que ela contratou para fazer retratos desses homens que são solteiros, homens solteiros da cidade de Carrazê da de Anciães, em Portugal, que isso é baseado numa reportagem que falava da migração das mulheres das cidades pequenas em Portugal para as grandes cidades, em que, então, os homens, os agricultores ficavam nas cidades, e, então, a gente tinha uma, uma dificuldade desses homens encontrarem esposas, se casarem, constituírem família, porque as mulheres não queriam mais viver no campo e se mudavam para a cidade. Então, ela junta essas duas histórias, encomendando para esses mestres, aqui eu coloquei imagens de dois deles, do mestre Júlio, e, do mestre Cícero, então, eu não sei vocês, se vocês se lembram disso, mas esse tipo de imagem foi muito presente na representação de retratos familiares, na casa de muitos brasileiros, e hoje é uma técnica, uma tradição bastante do passado, a gente quase não tem mais pessoas fazendo isso, então, ela vai quase que fazer uma homenagem a esses mestres fazendo esse diálogo, essa conversa do passado com o presente, né? Aqui, uma outra obra que também tem uma espécie de homenagem à história da fotografia, que se chama Hércules e Hipólite, são duas fotografias dos túmulos do Hércules e do Hipólite Bayard, que o Hércules viveu no Brasil, era francês, mas viveu no Brasil, e o Hipólite Bayard foi francês também, são dois cientistas, fotógrafos, que contribuíram com a história e com a invenção da fotografia no século XIX, mas que não se tornaram conhecidos e famosos naquele período, né? Porque a fotografia foi sendo inventada por várias pessoas ao mesmo tempo, né? Ela não teve um inventor. E esses são dois desses cientistas que ficaram meio que esquecidos e foram redescobertos depois. O Hipólite, inclusive, chegou a escrever textos críticos naquele período de que ele não tinha incentivo como outros tiveram, por exemplo, da guerra, né? E esse trabalho são as fotografias dos túmulos desses... desses cientistas junto com uma câmera fotográfica que tirou a foto e a câmera passa a fazer parte da foto também. Da foto não, do trabalho, né? Então, ela deixa de ter seu uso ali, uma câmera analógica e passa a fazer parte do trabalho. E a mesma coisa é essa última imagem que eu quero mostrar aqui para vocês, que pertence ao acervo da Pinacoteca, não está em exposição. é uma fotografia feita pelo Zé Lobato, é uma série que se chama A Última Foto, que também faz uma espécie de homenagem à fotografia analógica, né? Então, a Rosângela Renó convidou 43 fotógrafos, deu a eles uma câmera analógica e cada um deles tinha que fazer uma fotografia e o tema dessa fotografia era o Cristo Redentor, né? Que é um monumento aí no Rio de Janeiro, tem toda uma relação com a cidade, com a questão do espaço público e privado, porque é um monumento que é privado, ele é da Diocese do Rio, mas está no espaço público, né? E, então, eu trouxe aqui essa foto, essa imagem, porque as câmeras, elas passavam a fazer parte dos dípticos, então, a obra é composta por imagem e pela câmera e a câmera, a lente dessas câmeras era velada, pintada, então, elas não vão mais ser usadas, elas não podem mais ser usadas, elas passam a fazer parte dessas séries e por isso ela se chama A Última Foto. E acho que é isso, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu quis fazer uma apresentação breve, dando algumas dicas de algumas obras, falando de algumas coisas importantes, espero que vocês gostem, gostem do material, visitem a exposição, tá bom? E é isso, abraço.